Nós vamos falando agora, gente, sobre a volta às aulas, viu? Porque agora começa o período, né, pra compra de materiais escolares, é aquela correria, preocupação de início de ano. E o Procon, gente, aqui de Mato Grosso do Sul, informou a relação dos produtos proibidos na lista aí de materiais escolares, viu? Segundo o Procon, é necessário tomar precauções aí, tanto em relação aos preços dos materiais, quanto aos produtos que constam na lista, viu? A relação, ela sempre é solicitada pela direção da escola e os pais precisam ficar atentos a esta lista de materiais escolares. O mês de fevereiro tá acabando e daqui a uma semana é hora do volta às aulas. E junto, a compra do material escolar. Pra muitos trabalhadores, a lista de compra dessa turminha acaba comprometendo boa parte do orçamento da casa. No entanto, os consumidores precisam estar atentos ao que diz a lei. De acordo com a advogada Esther Pereira, existe uma série de itens que, mesmo aparecendo na lista de materiais, a escola não pode exigir do aluno. Alguns materiais de uso coletivo e de higiene, a escola não pode exigir. Por exemplo, hoje, que tá muito comum o álcool gel, fita adesiva, o famoso baldinho de praia, né, que pede pelos pequenininhos, e outros materiais de escritório, como grampeadores, clipes, essas questões a lei não permite. A lei diz o seguinte, que a escola, ela deve diluir esses gastos que ela vai ter dentro da mensalidade. E com relação a escolas que vendem produtos dentro dos seus estabelecimentos, dentro do seu espaço escolar, isso pode? A lei fala que, na verdade, ela só pode vender aquilo que não é comercializado fora, que não se encontra fora do ambiente escolar, que seriam as apostilas, que é algo exclusivo da escola. Se ela comercializar algum material de uso individual dos alunos, ela deve passar o valor individual de cada um e também deixar a critério do pai ou da mãe adquirir ali na escola ou fora. Ela não pode exigir que seja adquirido somente ali, porque aí o Código Consumidor considera isso uma venda casada. A legislação garante e nos ampara. Materiais de uso coletivo não podem ser exigidos nas listas de materiais escolares. Os custos correspondentes a esses produtos já devem estar incluídos no valor da mensalidade escolar no caso da rede privada. Os consumidores precisam ficar de olhos bem abertos quanto aos pedidos abusivos nas listas de materiais. O papai ou a mamãe, eles podem procurar um profissional do direito, um advogado capacitado para isso, e pode também estar acionando o PROCON, que o PROCON é o órgão responsável para estar fazendo essa fiscalização. O PROCON de Mato Grosso do Sul elencou os produtos que não devem conter na lista de materiais escolares. Álcool gel, papel higiênico, pendrive, giz e grampeador estão entre os mais pedidos, mas que não precisam ser comprados. As escolas não podem obrigar que os pais comprem todo o material de uma única vez. Isso porque os produtos podem ser entregues à medida e no tempo em que vão sendo utilizados. O pai pode fracionar em duas fases, tá? Logo no início, ele pode entrar em contato com a escola, ver quais os materiais vão ser usados no primeiro semestre e fracionar. Quando estiver terminando o primeiro semestre, ele pode estar adquirindo os demais materiais e levando para a escola. O que configura uma prática abusiva nesse contexto? O Código Consumidor diz o seguinte, que a escola, além dela pedir e fornecer a lista para que o pai e a mãe possam estar fazendo uma pesquisa no comércio, porque às vezes ele consegue um desconto até de mais de 100% em diferenças de preço, a escola também tem que explicar o porquê que ela está pedindo aquela quantidade. Se ela pede cinco borrachas, ela tem que falar para o pai ali naquela lista, tem que vir discriminado ali, o porquê que é cinco borrachas que o filho dele precisa para o ano letivo. Então, a função pedagógica daquele objeto que a criança vai usar e o porquê daquela quantidade. E esse pai também não pode ser impedido de fazer a matrícula do seu filho se ele não entregar os materiais escolares nesse momento. E isso ele não pode ser impedido, não. A criança tem o direito a assistir as aulas, sim. Em caso de qualquer prática abusiva por parte da escola, o PROCON pode e deve ser acionado.